E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos e vamos começar a nossa aula de inglês. Então, se preparem aí, se arrumem, procurem um local tranquilo, confortável e silencioso para que vocês possam, então, realizar todas as tarefas que eu vou propor aqui na nossa aula de hoje. Tá bom? Bora ver quais são os nossos objetivos? Bom, o objetivo é empregar de modo adequado, ou seja, de maneira correta, as formas verbais da primeira condicional, if clause, para expressar ações de causa e consequência. Essa daqui é, inclusive, a razão, o uso, eu diria, da primeira condicional. Ela é utilizada para quê? Para expressar ações de causa e consequência. Em geral, nós temos, eu diria que nós temos aqui, quatro condicionais diferentes. A condicional zero, um, dois e três. Não é toda a gramática, o que eu vou dizer? Não é toda a gramática, de fato, que traz a condicional zero, mas por um motivo óbvio, porque ela é muito óbvia, presente e presente. Eu posso até falar um pouco dela depois, quando eu falar mais especificamente da primeira. Mas aí as outras, elas são bem mais trabalhadas. É muito importante que a gente entenda bem a ideia da primeira condicional e a maneira como que essa estrutura funciona na hora que chegar a segunda, que também é mais tranquila, a terceira, que é um pouco mais complexa. Complexa não na ideia que ela transmitiria, mas sim na estrutura gramatical mesmo, tá? Então, vamos ver uma a uma, que eu tenho certeza que vocês irão entender. Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas que estão em português mesmo. E eu vou dar um tempinho para vocês... Está em português, pode responder em português, discutir, caso você esteja com alguém aí, sobre elas. Tá certo? Interessante. Vai refletindo sobre isso, porque o nosso texto vai falar um pouco sobre os assuntos a serem abordados nessas perguntas. Pensem aí, eu já volto. Vamos lá. 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 Então, eu tinha pedido para que vocês refletissem um pouco sobre o que está sendo perguntado aqui, né? O que você acha do sistema prisional do Brasil? Bom, é um dos maiores do planeta, né? De vez em sempre, a gente vê nos noticiários uma série de problemas que acontecem nas prisões país afora, é um número de presos, assim, exorbitantes, são rebeliões, enfim, absurdos em cima de absurdos, não é? São seguros? Bom, eu não tenho tanto conhecimento de causa, né? Mas também de vez em quando a gente vê situações de celulares ou drogas que entram, né? Presos que fogem. Então, essa questão da segurança a gente também coloca em xeque, né? Como será que é a administração entre os detentos e os presos lá dentro? Por que dessa pergunta? Porque o nosso texto vai gerar em torno disso, né? Sobre uma organização que eles têm, no caso, para ser mais específico, uma organização financeira que eles têm para o lado positivo, hein, gente? Para se garantir uma vez que eles conseguirem a liberdade, que eles saírem de lá, quando eles terminarem de pagar a pena deles, né? Então, como é que deve ser? Será que eles, no dia a dia, se dão bem, são organizados, enfim? Bora ler o nosso texto? Dá uma olhada nele aqui, ó. Prison Bank. Bank de banco. Banco não de centar, não, tá, gente? Banco de dinheiro mesmo, tá ok? Então, o banco da prisão, talvez mais ou menos essa seria a tradução. Bora ler? É bem interessante, vamos lá. Some might say this is the safest bank in the world. It operates inside Peru's largest prison and is run entirely by inmates. This prisoner convicted, found guilty of a crime and sentenced by a court of drug trafficking, is the bank manager. It opened its doors about a year ago and has almost 112 customers. All of them are doing time. It means being in a prison for the duration of a prisoner's sentence. Então, o que diz aqui o texto mais ou menos, que a gente leu aqui, ó? Algumas pessoas dizem que talvez esse seja o banco mais seguro do mundo. O que que aconteceu? E um dos maiores presídios do Peru, um dos detentos organizou com outros ali e esse detento aqui, ele foi preso, fala aqui, ó, ele foi sentenciado e preso for, by drug trafficking, tá, por tráfico de drogas. Então, ele estava lá pagando a pena dele e ele virou o gerente do banco que tem ali dentro, tá, aonde outros presos se juntaram ali, mas esse cara aqui, cujo nome a gente não tem, mas que foi preso por tráfico, ele que era o gerente desse banco dentro dessa prisão, tá? Esse banco, esse banco, ele foi aberto há um ano atrás, mais ou menos, e ele possui em torno de 120 clientes, né? Todos esses clientes estão lá dentro da prisão, pagando a sentença de seus crimes. Mas que banco, que clientes, que gerente é esse? Dê uma olhada aqui, ó. O que que eles resolveram fazer? Esse banco foi criado para que esses presos guardassem dinheiro para que pudesse ajudá-los uma vez que eles conseguissem a liberdade quando terminasse de pagar a pena. Eu achei super interessante essa ideia porque a gente sabe, né, gente? Uma vez que a pessoa foi presa e ela pagou a sua dívida, beleza, então com a sociedade a dívida está paga. Então elas voltam para fora, né? Para a sociedade. A gente sempre vê histórias, quão difícil é para essa galera se inserir novamente, né? Uma vez que pagou e quer agora viver uma vida direito dentro da lei, muitos não conseguem emprego, é bem complicado. Então essa ideia é interessante porque eles conseguem juntar dinheiro para uma vez que estão livres, conseguem se manter por um tempo, não sei, né? Deve ajudar de alguma maneira, eu acredito. Daí aqui continua o texto, olha. Então é que ele fala que, ó, no país de Gales e em Londres, lá, perdão, e na Inglaterra, lá no Reino Unido, né, somente um em seis prisioneiros tem onde ficar, tem um trabalho ou alguma espécie de treinamento para poder se inserir na sociedade. Então, de seis presos, apenas um consegue isso, né? Então e os outros cinco? Então acho que essa grana, talvez, que eles juntaram podem ajudar, né? E aí tem essas perguntinhas para a gente poder pensar. É o mesmo aqui no Brasil? Aqui no Brasil, será que as coisas são piores para esses presos, né? Bom, se você respeita a lei, não vai ser preso, óbvio, né? Mas uma vez que isso aconteceu, quando essa galera paga a dívida, como é que fica depois, né, aqui no nosso país? Acho que vale a gente refletir. Beleza? Tenho aqui três perguntinhas para que vocês possam responder. As três perguntas, elas estão em inglês. Se possível, respondam em inglês também, de acordo com o texto. Façam aí, eu já volto para a gente poder corrigir. Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eles guardassem o dinheiro, eles seriam capazes de recomeçar a vida deles depois da prisão. Repare que aqui nós temos estrutura de primeira condicional, hein? If, verbo no presente, will, ó, vai pensando aí. A dois e três são pessoais, né? What is your opinion about it? Qual é a sua opinião sobre isso? You can talk to your teacher and classmates. Do you think things are better or worse for them? Você acha que as coisas são fáceis, são, perdão, são melhores ou piores para eles? Gente, bom, eu não sei o que vocês colocaram, né? Graças a Deus na minha família eu nunca tive, nunca passei por nada parecido com alguém preso ou alguém que, sei lá, assassinou um parente. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Enfim, quem sou eu para julgar alguém, né? Mas é difícil, acho que é difícil manter uma opinião sobre uma vez que você não passou por aquilo, né? Mas eu acho que uma vez que o caráter da pessoa diz muita coisa, uma vez que ela quer mudar, eu acho que uma segunda chance é sempre válida, né? Uma vez também que ela pagou aquilo, a dívida dela. Enfim. Bom, first conditional, primeira condicional, vamos lá, gente. Relembrando aqui, se a gente fala de primeira condicional, se a gente fala de condicionais de um modo geral, estamos falando de frases com a partícula if, que significa se, né? Então nós temos aquela ideia de condição. A primeira condicional é utilizada para expressar ações prováveis de acontecer, né? Por exemplo, If it rains, he will bring his umbrella. Se chover, ele vai trazer, né? Ele trará a sua sombrinha. Qual é a condição para que ele traga a sombrinha? Se chover. Então a gente tem essa ideia de causa e consequência aqui. Outro exemplo. If it rains, he won't play outside. Se chover, ele não vai brincar lá fora. Qual é a condição para que ele não brinque lá fora? Se chover. Então, gente, a frase com if, o verbo vem sempre no presente simples e a outra frase sempre vem no futuro, seja afirmativa ou negativa. Se quiser, você pode inverter também a ordem dessas frases. Caso você faça isso, tira a vírgula fora, tá bom? Ó, He will bring his umbrella if it rains. He won't play outside if it rains. Então repare que, se você fizer, então, essa inversão, você precisa tirar a vírgula, tá bom? Então, primeira condicional. Frase com if, o verbo vem sempre no presente e a outra frase no futuro, afirmativa ou negativa. Tá bom? Bora praticar? Então, olha só. Put the verb into the correct first conditional form. Eu quero que vocês coloquem os verbos que estão entre parênteses na primeira condicional. Então, o que você tem que reparar? Opa, aqui eu tenho a frase com if. Então, o verbo tem que vir no presente. A outra frase é com will. Enfim, vai analisando aí e daí eu já volto para corrigir. Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto